Oi gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Marinette Pessoal, a receita de hoje vai ser rosquinhas de prestígio Então pessoal, fica ligadinho aí que é uma receita muito prática, muito fácil de fazer e muito gostosa Então com aquele creme lá de coco, lá vou estar ensinando também como preparar o recheio lá do coco Então é uma receita muito boa Gente, se vocês não são inscritos aí no canal, se inscreva lá no canal pessoal Deixa lá o seu joinha, ativa lá o sininho para vocês receberem todas as notificações Deixa lá o seu comentário, compartilha lá com amigos e familiares Então pessoal, vamos lá para a receita? Para a nossa rosquinha de prestígio, temos aqui 100 gramas de açúcar cristal 20 gramas de fermento seco biológico 50 gramas de margarina 2 ovos inteiros 740 gramas de farinha de trigo Temos aqui uma colherzinha de café de sal E temos aqui 100 ml de água morna E 100 ml de leite levemente morna A gente vai começar aqui preparando aquela esponjinha Vou colocar aqui um pouco de água Lembrando que essa água está levemente morna Vou colocar aqui o fermento Vamos colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo Uma colher A gente vai fazer uma esponjinha E vamos esperar esse fermento reagir Com mais um pouquinho Lembrando que essa água está assim levemente morna Prontinho Agora a gente vai aguardar Eu vou tampar Cobrir com um pano só para não E a gente vai aguardar criar tipo uma esponja Já reagiu o fermento Já formou aqui uma esponja Agora aqui a gente vai colocar aqui O açúcar O sal Os ovos Vamos colocar aqui A margarina Vamos colocar aqui O restante do leite da água Que eu misturei aqui junto Nós vamos Misturar Agora aos poucos A gente vai acrescentar aqui A farinha de trigo Nunca colocar a farinha de trigo De uma vez Porque a gente não sabe se a gente vai usar ela toda Agora nós vamos transferir essa massa para a mesa Para sovarmos essa massa Ela tem que ser sovada pelo menos assim De oito a dez minutos Então na mesa eu consigo melhor Se quiser também pode usar a batedeira para a metade Vamos lá 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 Certo? Eu já vou sovar uma massa aqui por 10 minutos, ela já está bem macia, para a gente saber o ponto, a gente pressiona o dedo e ela volta sozinha. Vamos modelar. E a distância entre uma a outra é de aproximadamente assim um dedo, não pode ficar muito longe para que elas não ressequem quando assar. Já enrolei todas as rosquinhas, aqui eu tenho gema de ovo, agora eu vou pincelar todas elas. Lembrando que esse processo aqui tem que ser feito agora, assim que enrola, essas rosquinhas. Não pode ser feito depois que elas cresceram, que aí a gente acaba estragando, depois que fermenta ela fica muito delicada, muito fofinha. Então, se a gente tocar, a gente vai estragar com certeza, então tem que ser feito antes delas fermentarem. Então, a gente vai preparar aqui o recheio de coco, para colocarmos para a cobertura das rosquinhas de Prestige. Então, aqui eu coloquei uma colherzinha rasa de margarina e uma xícara de chá de coco. Eu estou usando coco seco, mas pode ser usado coco fresco também, meia xícara de açúcar e um ovo. Eu vou levemente bater esse ovo para tirar assim um pouco o cheiro. Bati o ovo, agora eu vou colocar aqui o ovo, vou colocar aqui um pouco de água e a gente vai dar o ponto, deixar cozinhar e vamos dar o ponto desse recheio usando água. Primeiro eu vou misturar, agora eu vou acender o fogo, colocar mais um pouco de água e deixar a cozinhar esse recheio. Certo pessoal, cozinhou aqui por 5 minutinhos, ficou assim, ficou bem, ficou um creme bem bonito, amarelinho por causa do ovo e agora a gente vai esperar esfriar para rechear as nossas rosquinhas de prestígio. Certo pessoal, minha mão está limpa, com a mão mesmo, eu vou colocando esse recheio por cima dessas rosquinhas, que não dá para colocar assim com colher, tem que ser com a mão mesmo. essas rosquinhas de prestígio ficam muito gostosas, e o mais incrível assim, não fica doce demais. Bom, vou terminar aqui de rechear todas elas, já volto com vocês. Já finalizei de rechear as rosquinhas, agora a gente vai esperar elas fermentar para a gente levar ao forno. Então pessoal, aqui as rosquinhas de prestígio já ficaram prontas, olha pra vocês verem que bonito que estão. Gente, uma receita assim muito gostosa, eu vou chamar aqui os meus filhos aqui para experimentar comigo, foi bem fácil de fazer, bem rápido, eu super apostei que vocês façam aqui na casa de vocês, porque é muito gostosa e muito prática de fazer, então vem aqui filho, para vocês experimentarem. Bom, pega aí para vocês verem, vamos experimentar aqui um pedaço, muito crocante, é só muito gostosa mesmo, fica assim bem macia, então gente, o que vocês acharam da receita? Eu também. E você não? Gostei. Gostou? Então vocês gostaram. Gente, é muito gostosa mesmo assim, é super macia, a massa assim é bem leve, não fica aquele doce enjoado, mesmo com a cobertura de coco, fica assim um sabor bem equilibrado, então eu super recomendo que vocês façam aí, então dá o seu recado aí filho. Bom gente, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, compartilhe, comenta, se inscreve para minha mãe poder trazer mais e mais receitinhas para vocês. Aê! É isso aí pessoal, grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!